Durante a pandemia, várias apresentações culturais aconteceram gerando empregos e garantindo a sobrevivência da classe artística no Estado. Isso foi possível graças a uma parceria entre a empresa e o setor público. A Camila Rodrigues mostra pra você. Teve teatro, música, dança e muitas outras manifestações artísticas. Foram 1.500 apresentações de mais de 3 mil artistas regionais em Goiânia e em outras sete cidades do interior de Goiás. As ações culturais fazem parte do programa chamado CLAC, que é um projeto do SESC e que na última edição teve apoio do governo de Goiás. O SESC e a Secretaria da Retomada buscaram aquilo que eu sempre pedi, ou seja, valorizar a cultura. A todo nível de literatura, arte cênica, a todo tipo de arte, de artesanato, de tudo aquilo que pudesse motivar as pessoas no interior para que elas fossem valorizadas. Foi a maior maratona cultural do Brasil. O projeto CLAC foi uma ideia do SESC durante a pandemia, quando nós tínhamos verbas e vimos a necessidade de poder movimentar o setor cultural que estava sem trabalho. Então nós decidimos investir uma verba épica até pequena de 2 milhões de reais e podemos fazer com que mais de 100 artistas naquele momento pudesse ter uma apresentação a ser feita. O governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, destinou 15 milhões de reais para o projeto. O SESC executou todas as ações e conseguiu economizar, devolvendo quase metade do valor aplicado pelo poder público. Tudo foi quitado, tudo foi pago e hoje nós estamos recebendo aqui, das mãos aqui do nosso parceiro aqui, o Marcelo, um retorno de 6 milhões e 700 mil reais. A gente movimentou, além da cultura, toda a cadeia produtiva. Então quem movimenta, quem monta palco, quem monta som, quem faz cartaz, quem faz vídeo, toda a cadeia produtiva foi contemplada. Todas as cidades também tivemos pico pequenos empresários vendendo alimentos, vendendo aqueles comércios de eventos que tem normalmente, que cercam os eventos. Então nós conseguimos ter essa movimentação total. Foram duas edições do projeto que contribuíram de forma direta com mais de 10 mil famílias de toda a cadeia cultural. O primeiro foi voltado para justamente os artistas fazerem apresentações online, foi em 2021. A gente se inscreveu e fez uma e vários artistas fizeram, foi muito importante. Depois desse projeto ganhou essa parceria gigantesca junto com o Estado e aí a gente fez Rio Verde e fizemos esse ano Goiás, Jaraguá. O vocalista da banda Mr. Jim destaca a importância dessa ação para os artistas e para a população que tem acesso à arte e à cultura. O papel do Estado, de agentes públicos podendo promover esse encontro e democratizar, levar as atrações para junto de todas as classes sociais que podem curtir de forma gratuita e com conforto, com toda a estrutura dos grandes eventos, que são a estrutura de som, luz, palco. Isso é fundamental não só para o lazer e cultura das pessoas de cada uma das cidades, mas como também para o crescimento dessa cultura local. A cantora Maria Eugênia também esteve nos palcos do Projeto CLAC. Ela agradeceu o apoio do Sesc e do Poder Público. A cultura realmente está resplandecente e está muito bem assistida aqui em Goiás. Estamos vendo as pessoas florescerem, as pessoas aparecerem nas suas cidades, tendo oportunidade de fazer o melhor, com uma produção bem feita, com tudo que Goiás merece, que Goiás tem de melhor. Durante a coletiva de imprensa, o governador de Goiás destacou a mudança que a reforma tributária, que foi aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, pode provocar nessas ações de incentivo cultural. No projeto que foi aprovado na Câmara, se nós não recuperarmos o Senado Federal, olha, nós não vamos ter mais o incentivo para o nosso fundo de arte e cultura. Nós não vamos ter mais como investir agora na Lei Goiás. Nós não vamos ter mais como ter recursos para o Fundo de Combate à Pobreza. Nós não vamos ter mais o dinheiro do FCO. O Projeto CLAC é um exemplo de democratização da cultura, já que todas as apresentações foram oferecidas de forma gratuita para a população. É um investimento numa sociedade melhor. O estudo da CNC demonstra que cada real investido na cultura, ele retorna 1,80 na economia, porque ele movimenta bares, restaurantes, o turismo de uma forma geral, as entidades que prestam serviço aos eventos culturais. Então é um retorno que vale a pena. Cultura você não gasta, você investe. Obrigado. Obrigado.